Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não valorizou o cara que te ama Tentei de todas formas ser um bom rapaz Nossa casa é mobiliada, cê deixou pra trás Foi tentar brincar e quebrou a cara Quer voltar atrás, é tarde demais É tarde demais Tchau, não quero mais Estou em outro, meu coração já está em paz Tchau, não valorizou Aprende a valorizar quem tanto te amou Leva o meu adeus, foi o que restou Leva o meu adeus, foi o que restou Ei, por que tá me ligando às três de madrugada? Para de insistir, não temos mais nada Você jogou tudo na lama Não valorizou o cara que te ama Tentei de todas formas ser um bom rapaz Nossa casa é mobiliada, cê deixou pra trás Foi tentar brincar e quebrou a cara Foi tentar brincar e quebrou a cara Quer voltar atrás, é tarde demais É tarde demais Tchau, não quero mais Estou em outro, meu coração já está em paz Tchau, não valorizou Aprende a valorizar quem tanto te amou Leva o meu adeus, foi o que restou Leva o meu adeus, foi o que restou Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto